E bem-vindos ao Joysticks! Olá! E ignorem os 19 minutos de fase, ok? Ocorreu problemas. É, ocorreu problemas aqui. Não, mas a gente não tá gravando em outro dia porque a gente ainda tem as esmeraldas. Então... Viu isso? Já começou bem. Deu pular pra voar. Comecei otimamente. É um problema do Tess que quando ele não tá girando e ele cai sem estar girando, ele não consegue voar. Eu vou até parar com isso de voar, que vem andando normalmente igual gente. Ok. Olha, ir andando normalmente igual gente não dá muito certo também não, mas ok. Eu respeito sua escolha. Ou tem uma parte dessa fase que o chão, a textura é vinhas e sabe aquelas vinhas com espinho? O chão inteiro é isso. Vinhas? É, aquelas vinhas. Sei lá o que que é isso. Ah, pelo amor de Deus. Aquela plantinha que fica... que o Tarzan se agarra. pode começar dentro de uma parte de... É... Cipó! Cipó! É, também tem vinhas. Vinhas. Eu chamo de vinhas ué. Tá certo ou não? Eu acho que cipó... Eu não sei qual o nome certo, mas... Eu tô indo pelo caminho Que eu tinha ido da última vez Que no início da fase Tem dois caminhos Você já passou por uma arena Onde você tem que matar todo mundo que tá nela? Todos aqui Oi Olá Você daqui me ouve? O que? Você deu game over? Não, mas eu já morri três vezes Então porque eu apertei F12 e não consigo ver você? Ué F12, usuário Game over F12 eu Você não consegue me ver? Jefferson Oi Você não consegue me ver? Não consigo te ver não Perfeito Então você não viu a parte em que eu simplesmente me joguei pra um abismo Eu estou envergonhada com aquilo Ué, agora eu vou zerar esse jogo E eu vou botar um breve resumo do que aconteceu enquanto eu cortei Sabe? Avisar que eu morri 11 vezes Ok, Rodrigo do Futuro descorta aqui Uou, finalmente volta nesse lugar Parece que faz tanto tempo, não parece, Jefferson? É, não parece tanto, mas Por que eu não voltei no jogo? Porque ainda está na tela de game over Agora sim Vamos Vamos direito dessa vez, ok? Essa nem é a fase mais difícil do jogo Ora, 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 ora Quem está indo correndo igual gente Cadê você? Eita, termina aí Cadê você? Termina de falar Cadê você? Eu morri Vai voando, Jefferson Vai voando Eu vou voando mesmo Caraca, eu sempre pego o mesmo caminho Eu vou pegar outro dessa vez Ou não, né? Onde é que você está? Você Está em alguma Ok, sua voz explodiu agora Explodiu de novo Explodiu de novo Eu estou debaixo de uns escombros Imagino o Tails E uma obra ali esmagado É um monte de escada em cima de mim Ok Ah, meu Deus Caralho Sorte que eu não morri É a quarta vez que eu mato esses caras Que eu tenho que matar esses caras para abrir a escada Escada aberta Beleza, vamos ver se eu vou por um caminho diferente Eu automaticamente pulo para o caminho que eu estava indo antes Perfeito É instinto Instinto? Instinto? Você tem quantas vidas? Você tem quantas vidas? Um Caraca Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, Jefferson De volta ao lugar que eu morri de novo Ah, eu morri de novo Eu não posso chegar nesse lugar que eu morro Você está vendo essas travadas, né? Estou Ok Vá com calma Na ponta do pé Pega a mola Não, você não fez isso Feito Eu falei Agora vamos direito Não tem como direito Quer ver? Eu vou morrer na mesma parte que eu estava Eu estou chegando nela Caraca, já caí Já morreu? Não, caí Só que não morreu Você não consegue ver minha tela ainda, não? Não Aperta F12 Está apertando Ué? Estranho É, parece que eu terei que narrar Não tem aquele tronco onde o bicho me deu um tiro e eu morri? Porque ele sempre te dá tiro Aham, estou na frente dele É por em cima das costas dele Respira fundo Vai Desvia de uma flecha Primeiro ele tem que atirar a flecha Não, ainda nem cheguei nele Tem que pular nas costas dele para acabar com ele Vai, manda mais uma Perfeito Ok, cheguei no ponto cego dele Pulei Meu Deus Tem três aqui em cima Pulei Voando as costas deles Não, aqui eles não dá para me alcançar não Ok Eles ficam pendurados? Eles estavam no alto Os outros três Caraca, eu cheguei Acho que no Quase que eu me matei Ó, vou entrar no castelo agora Não, vou morrer não Eu vi a placa de final de fase E morreu? Uhum Ok, ainda tem duas E eu vou tentar pegar mais uma no Travou Vou tentar pegar mais uma lá no teto Vou tentar pegar mais uma nada Eu já peguei Que droga Ok, então eu tenho só duas vidas mesmo É, a placa estava muito longe? Não Era só um buraco de distância E não tem esse buraco de distância? Um Adivinha onde eu caí? Nele Aham E nem era aqueles buracos que matam mesmo Se você pular por eles Você já passa Vixe Eu Certo Um Travada Dois Travada Ok Eu não sei se vai estar saindo na gravação Mas do nada Se a tela ficar escura É eu tentando fazer o meu computador carregar Desligando Tá quase mesmo Eu nunca consigo pular direito nessas partes Ok, vamos lá Sabe qual é a pior parte? Não tem quando eu passo daquele tronco que tem o bicho E fico todo feliz? Hum Eu nunca mato ele E aí sempre quando eu morrer e voltar pra lá Ele sempre vai estar lá Não tem como matar eles não? Tem Só que eu Se eu matar eu tenho medo de cair Porque ele fica muito na ponta Então corre É, e eu corro E aí eu vou mais um pouco pra frente Morro, volto tudo Não Merda Morreu de novo Vamos lá Uma vida Você ficou tão perto E tão longe Não E é a terceira vez que eu vou dar game over aqui O que tinha lá dentro O que? O que? Você quis pular lá no buraco pra ver o que tinha lá dentro Não, eu não vi o buraco Porque essa porcaria de mato Camufla Não, 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 não Eu pulei numa mola de costas Eu não sabia pra onde eu tava indo Eu me sinto muito ninja agora Eu me sinto muito ninja agora Pula a bola Pula a bola Certo Caralho Caralho Você não tem noção Da missão impossível Que tá sendo isso aqui O importante é passar Por isso que tá sendo missão impossível Olha, eu vou pular nesses troncos Tem uns troncos aqui Que eu sempre pulo e caio direto E vou pro chão Deixa, eu ia pular neles um por um Só que eu caí já Nossa Nem pra dar pra explicar Nem deu tempo Eu queria saber pra onde eles me levavam Só que eu nunca Pelo visto eu nunca vou descobrir Ai, nos encontramos de novo Bicho infernal Ele tá de costas pra mim e não me viu Ah, ele me viu Consegui Beleza, o portão já tá aberto Eu vou com calma nessa parte Mesmo sabendo que é um campo aberto Porque tem buraco nessa bosta Vai morrer Cala a boca Eu tô vendo a placa de final de fase de novo Chegar na ponta e vou pular Não O jogo é filho da puta Sabe o que ele fez? Não tem aquele bicho que te rebate? Colocou bem na frente do buraco Ou seja, era pra mim jogar no buraco Nossa, que ódio Passei de fase, pelo menos Isso E no próximo episódio do iChic será Menos morte e menos trabalho Assim espera E assim Me acompanha o carro Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto